Tem umas que tem peitinho, tem umas que tem bundão Tem umas que são magrinha, tem outras que tem xerecão Eu descobri o teu segredinho É bola pro pai, é bola pro pai, vai novinha vai Vai, é bola pro pai, é bola pro pai, vai novinha vai Puta, putadão, putadão, buru no teu bicetão Vai que que tu manda pra ela, vou te dar putadão E fala que anda, eu tô mentindo menina Eu sou artista, bocado e capacitado Vai, é bola pro pai, vai no teu bicetinho na minha cama Puta, putada na minha direção, piranha Puta, putadão, putadão Tem umas que tem peitinho, tem umas que tem bundão Tem umas que são magrinhas, tem outras que tem xerecão Tem umas que tem peitinho, tem umas que tem bundão Tem umas que são magrinhas, tem outras que tem xerecão Putadão, putadão, buru no teu bicetão Putadão, putadão, buru no teu bicetão Eu descobri o teu segredinho Vai, é bola pro pai, é bola pro pai, vai novinha vai Vai, é bola pro pai, é bola pro pai, vai novinha vai Putadão, putadão, buru no teu bicetão Vai que que tu manda pra ela, vou te dar putadão Pela que eu tô mentindo menina Eu sou artista, focado e capacitado Pela que eu tô mentindo menina Putadão, putadão, buru no teu bicetão É uma teoria, tem umas que tem peitinho na minha cama Putadão, putadão, buru no teu bicetão Putadão, buru no teu bicetão